Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma história um pouco diferente para contar para vocês. Essa história foi produzida pela Juloiola. A Juloiola é quadrinista e ilustradora. Ela tem deficiência auditiva. Portanto, a história dela é contada com uma narrativa um pouco diferente. A história é contada de forma de narrativa visual sem roteiro. É uma menina que deseja ser astronauta e, ao cair no sono, coisas incríveis acontecem. O que será que vai acontecer quando a menina acordar desse sonho? Vamos ver? O que será que vai acontecer? 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 Espero que vocês tenham gostado. É uma história muito bonita, não é? Por hoje é isso. Um beijo.